Teve início mais um grande slam de judo no Azerbaijão, a terra do fogo. A Espanha teve hoje um dia inesquecível, com a final dos menos de 48 quilos a ser disputada entre a campeã espanhola Júlia Figueiroa e a número 2 espanhola Laura Martínez. Uma final curta que culminou na vitória com o poderoso Osotogari de Laura Martínez, nossa mulher do dia. Esta foi a sua primeira medalha de ouro num grande slam. A judoca foi premiada pelo presidente do Fundo Internacional de Judo, Arkady Rottenberg. O primeiro ataque foi difícil para mim, a Júlia dominou o Kumikata, mas no segundo ou terceiro, não me recordo exatamente, consegui pegar-lhe pelo braço esquerdo e executei o Osotogari. O nosso homem do dia foi Denis Villaru. Na final de menos de 66 quilos, o judoca defrentou o favorito a competir em casa, Nijad Shikalizada, e silenciou os muitos fãs presentes com um superlativo arremesso para Ipon. Este é o segundo título de grande slam da Moldávia este ano, e no próximo campeonato do mundo, Denis Villaru é certamente um nome a não esquecer. O combate da final foi interessante e encontrei o momento certo para o contra-ataque. Talvez tenha tido um pouco de sorte, mas aproveitei esse momento de forma decisiva para a pontuação final. Na final de menos de 60 quilos, o judoca da Jorge Temur Nosadze lutou frente ao brasileiro Filipe Kitadai. O combate foi angustiante, mas o brasileiro revelou o seu domínio, conseguindo levantar e lançar o jorgiano para um fantástico Ipon. Uma grande demonstração de persistência, motivação e força. Filipe Kitadai transbordava alegria ao conquistar, a que foi também a sua primeira medalha de ouro num grande slam. Em menos de 57 quilos, a atual campeã do mundo Tsukasa Yoshida lutou de forma incrível na final frente à brasileira atual campeã olímpica Rafaela Silva, mas esta última acabou por prevalecer nos últimos segundos do combate. O nosso movimento do dia coube ao medalhista de prata na categoria de menos de 66 quilos, Nijad Shikralizada, que levou o público da casa ao rubro ao lançar pelo ar Basquio Dom Perenlei da Mongólia, com um colossal arremesso de quadril. Uma demonstração da força e da paixão do Azerbaijão e um bom sinal do que está por vir nos próximos dois dias de judo. Legenda Adriana Zanotto